E aí vocês estão olhando e falando para o outro, dizendo assim, olha, essa arca foi a mesma arca que abriu uma vermelha, essa arca foi a mesma arca que fez com que o meu João não se abrisse, essa arca, ela tem uma força extraordinária, quando elas vão ser destruídas, ao fim deles estarem convintos, eles estão ali dizendo agora, vocês vão saber que assim, agora vocês vão entender que o Deus que recebemos, o Deus que recebeu, é mais forte para vocês, e para a felicidade deles, lá eles entram em uma parada, e não foram mais quatro homens, agora quantos irmãos? Trinta mil homens, inclusive OVNI e Finéias morreram na batalha, OVNI e Finéias não ficaram para dar uma palavra, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, aí você pode se perguntar em nome, mas por que isso aconteceu? É porque você vai entender a história desses dois homens, eles estavam na presença do seu Pai, sem obedecer ao seu Pai, eles estavam na presença de Deus, sem revelar as coisas de Deus, eles pensavam que iriam surpar a Deus, colocar uma arca, que representar a presença de Deus, e eles estariam dizendo, com a arca, nós vamos ter vontade, com a arca, nós vamos ter sucesso, e então eles perderam a sua vida, porque eles vão usar aquilo que Deus tinha consagrado, louvado o seu irmão do Senhor, e esse tempo presente, irmão, tem algumas pessoas brincando com as coisas de Deus, e pensando que Deus está na batalha com Ele, pensando que Deus está provando aquilo que Ele faz, pensando que Deus está a favor daquilo que Ele está fazendo, Deus, Ele não se responsabiliza,